Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, tem mais especial de Natal. Gente, no vídeo de hoje a gente vai para a Comilança, tá bom? Hoje a gente vai fazer aqui juntinhos um clássico dos Natais, pavê de pêssego. Então, bora lá para o vídeo? Então, bora lá, gente. Para começar a fazer o nosso pavê, nós vamos precisar de uma caixa de biscoito de champanhe, uma lata de pêssego em calda, leite, uma caixa ou uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, amido de milho e um pacote de coco ralado. Então, bora lá, gente. Eu vou começar aqui pegando uma panela, tá? Meu fogo tá desligado. Eu vou adicionar aqui uma caixa de leite condensado. 350 ml de leite. Uma colher de sopa bem generosa de amido. E vou colocar mais metade, tá? Mais metadinha, uma colher e meia no total. Aqui a gente mistura tudo até diluir esse amido. E depois que a gente diluir o amido, a gente pode ligar o fogo, tá bom? Eu vou diluir aqui e já eu volto. Prontinho. Por aqui, amido diluído. Agora a gente vai ligar o fogo, tá bom? Aí fica a seu critério. Trabalhar com fogo alto ou com fogo baixo, tá bom? Lembrando que se você decidir trabalhar com fogo alto, mexe rapidinho, mexe bastante pra você não queimar o seu doce, tá bom? Se você quiser mexer com fogo baixo também, que é mais garantido, tudo bem, sem problema nenhum. Então, eu vou mexer aqui até engrossar o nosso caldo. Já eu volto com vocês. Prontinho, gente. Como vocês podem ver, eu já começo a soltar borbulhas grandes. Então, nesse instante aqui, eu vou desligar o fogo. Vou esperar o nosso creme esfriar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cortando os pêssegos. Logo na sequência, a gente faz a montagem, tá bom? Alguns momentos depois... Dando continuidade aqui à nossa receitinha, eu já abri aqui a lata de pêssego, já separei um pouco da calda, pra gente poder molhar os nossos biscoitos. Agora, eu vou cortar esses pêssegos e reservar até a finalização do esfriamento do nosso creme, tá bom? Como vocês podem ver, eu cortei quase todos os pêssegos. Deixei somente duas bandinhas ali, pra gente fazer uma decoraçãozinha no final. Isso se der certo. Se não der certo, a gente pica, joga lá em cima, pronto, e acabou. Então, já já a gente volta pra montagem. Alguns momentos depois... Por aqui, gente, o creme tá morninho, quase frio. Nesse instante, eu vou acrescentar meia caixa de creme de leite. Aí, vocês podem estar se perguntando, ah, mas por que acrescentar o creme de leite agora? Somente pra dar um pouquinho mais de fluidez nesse creme, tá bom, gente? Então, acrescentei aqui, vou mexer tudinho e já eu volto. Prontinho, por aqui, creme mais fluido. Agora, a gente vai pra montagem, tá bom? A montagem, gente, é bem simples e rapidinha, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai molhar os nossos biscoitinhos aqui na nossa calda, bem rápido, tá? Porque esse biscoito absorve muito líquido. Lembrando que você pode utilizar também biscoito maisena ou qualquer outro tipo de biscoito de sua preferência, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma camada de biscoito, já eu volto. Agora, eu vou sobrepor uma camada de pêssego. E agora, metade do creme. Feito isso, a gente vai repetir o mesmo procedimento, tá? Aqui, pra finalizar, a gente vai salficar o coco ralado e decorar. Prontinho, gente, por aqui, pavê finalizado. Agora, é só levar na geladeira, esperar ele gelar e servir ele bem geladinho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!